E aí galera, vamos parar o fechão aí E aí galera, ficou bravo o bichinho aí galera Terminar de montar ele Pau na máquina Carburadorzinho aí, nós demos uma abridinha na agulha Isso aí galera, vamos junto A carenagem dele tá pintada aqui É a carenagem do bichão Vamos preparar nas rodas Guidãozinho jogamos um roxo aí, metálico Estilo das bikes antigamente né Isso aí galera Ficou bravo o bichinho